Música Quatro amigos resolveram se juntar para fazer o que eles mais gostam Música E de lá pra cá não pararam mais Com a mistura de som, funk, rock e pop Eles prometem incendiar o palco do Na Garagem Então chega mais e vem curtir o som da banda Som Mr. Black Te ver é lindo como um sonho bom Te ver é a mais pura tentação Ficar com você Quando a noite vem Curtir o som a noite inteira Até que o dia vem Te espero na avenida beira-mar Olhando pro perdedo e vendo os carros passar Indo pra vitória pra ninguém nos achar Te ver é lindo como um sonho bom Te ver é a mais pura tentação Ficar com você Quando a noite vem Quando a noite vem Curtir o som a noite inteira Até que o dia vem Te espero na avenida beira-mar Olhando pro perdedo e vendo os carros passar Ficar com você Quando a noite vem Quando a noite vem Quando a noite vem Quando a noite vem Curtir o som a noite inteira Até que o dia vem Te espero na avenida beira-mar Olhando pro perdedo e vendo os carros passar Viro pra vitória Pra ninguém nos achar E aí Parada, 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 par Pararapapá Que é mais conhecido como Betão E lá atrás, não menos importante Ganhador de seis Oscars, Mad Max Mr. Wagner Na guitarra e no back vocal A formação da banda está datada de 2007 Mas vocês começaram a tocar mesmo Por aí nos bairros, etc E no ano passado, né? Então, na verdade, sim Esse trabalho começou realmente em 2007 Na verdade, nós somos Amigos de infância, né? E nós já tínhamos Conversado sobre fazer esse projeto E o Matuto aqui Ele gosta muito de escrever Compõe bem pra caramba É o nosso camarada de ouro Da banda E eu também escrevo algumas coisinhas E junto com o Mad Max Mas o Betão, nós estamos fazendo Essa vibe aí acontecer Mas realmente Apesar de a gente ter começado em 2007 Agora que nós estamos fazendo Realmente a coisa fluir, né? As pessoas estão curtindo E estão pedindo E nós estamos acreditando nesse trabalho Que está ficando bem bacana Várias composições autorais top E está bem bacana Pois é, a pegada do som de vocês É bem gostosa Então, Kim, a galera que escute Se sente convidado a participar Dançar Tentar acompanhar a letra De onde vem a inspiração, então? Para escrever? Bom, a galera Ela tem inspiração bem variada Porém, na mesma pegada Soul, funk, black Então a gente ouve muito Timaya Sandra de Sá Principalmente Jota Quest Porque é a onda mais pop Dentro do conceito do soul Que a gente tem referência hoje no Brasil Como outras bandas Mas principalmente Jota Quest Então a gente pega essa mistura toda E acaba sentando com o violão E fazendo com que a mente flua Essas inspirações aí Que a galera curte à noite aí Como, por exemplo, TV Que é do Ricardo aqui Uma homenagem à Vitória, né? Tem o Penedo, tem a Vireia da Vitória E tem também Aquele feixe também Que é do Alex Lima Alex Lima Saber Amar Saber Amar Perfeito E a nossa última composição agora Que também vai ser o símbolo da banda Quero Paz Que eu compus E aí a gente vai embora Que a galera pode conferir No programa de hoje Todas elas, né? Com certeza Em primeira mão E como é que está essa questão Da receptividade do público? Pô, tá bem bacana Onde a gente passa Que a gente tem tocado As pessoas estão curtindo Legal Entra na nossa página Curte E faz os comentários Então isso é bem legal pra gente Isso acaba animando a gente Ainda mais E incentivando a gente fazer Um trabalho cada vez melhor Convidando também, né Ricardo? Donos de outras casas Que vê a gente tocando E convida também Pra tocar na casa deles A agenda Trabalhante formiguinha A agenda, na verdade Ela tem ficado Assim, uma loucura Porque Uma casa atrás da outra Pedindo E toda vez que a gente vai lá Os caras Mas como é que vão tocar Essa vibe toda Nesse espaçozinho Porque a gente toca muito Pug Né? Da cidade Eles falam Pô, como é que vão fazer Esse som acontecer Aqui nesse E quando houve o conjunto Da obra Depois tudo junto Eles ficam em estado de graça Porque a gente bota pra quebrar mesmo É muito bom Parabéns, gente Obrigado Obrigado Gostamos muito Pois é, se você de casa Tá curtindo a vibe Segura aí Porque o Na Garage Vai fazer aquele break Mas no próximo bloco A gente volta com mais som Do Sou Mr. Black Então não saia daí Olha meu amor Veja minha dor Eu já sofri demais Agora eu quero paz Olha meu amor Veja minha dor Eu já sofri demais Agora eu quero paz Eu nunca entendi por que Você desfez o nosso amor Você fugiu de mim E nem olhou pra trás Eu sempre me entreguei De corpo e alma pra você Você era o meu farol A minha direção Olha meu amor Olha meu amor Veja minha dor Eu já sofri demais Agora eu quero paz Olha meu amor Veja minha dor Eu já sofri demais Agora eu quero paz Você sempre me prometeu Abriu pra vida inteira Você mentiu pra mim Me fez de brincadeira Olha meu amor Veja minha dor Eu já sofri demais Eu já sofri demais Agora eu quero paz Olha meu amor Veja minha dor Eu já sofri demais Agora eu quero paz Eu já sofri demais E nem gostei Eu já sofri demais Eu já sofri demais Alex pode acordar A vida continua ali, está a te esperar Pegue a guitarra, a vida continua Na estrada ou nas asas da imaginação Suas ideias muito loucas, cante comigo essa canção Água de Benzer, eu vim te buscar A galera da ilha, venho lhe chamar Água de Benzer, eu vim te buscar A galera da ilha, venho lhe chamar Vamos saber amar E ajudar alguém que te faz tão feliz E o que eu faço por você É o que a vida aqui Vamos saber amar E ajudar alguém que te faz tão feliz E o que eu faço por você É o que a vida aqui Alex pode acordar A vida continua linda, está a te esperar Pegue a guitarra, a vida continua Na estrada ou nas asas da imaginação Suas ideias muito loucas, cante comigo essa canção Água de Benzer, eu vim te buscar A galera da ilha, venho lhe chamar Água de Benzer, eu vim te buscar A galera da ilha, venho lhe chamar Vamos saber amar E ajudar alguém que te faz tão feliz E o que eu faço por você É o que a vida aqui Vamos saber amar E ajudar alguém que te faz tão feliz E o que eu faço por você É o que a vida aqui Então irmão, você não está sozinho ou não? Estou aqui com essa multidão Que quer ouvir tua voz E o que de melhor você faz? Toque pra gente aquele acorde da paz A galera da ilha Mandou avisar Que no barco do amor Estamos a navegar Luz, câmera, ação Alex Lima O palco é teu, meu irmão O palco é teu, meu irmão Vamos saber amar E ajudar alguém que te faz tão feliz E o que eu faço por você É o que a vida aqui Esvou Que no barco é teu Boniface Na garagem de volta, recebendo a presença do Soul Mr. Black e meninos. Vocês costumam brincar muito com essa questão do som nacional, com o internacional. A gente falou um pouquinho dessa questão da influência de vocês, mas como é que rola na hora de escolher o repertório de shows? Olha, a gente procura sempre escolher as músicas que mais se assemelham com a nossa sonoridade. Com a nossa vibe, que é o Soul, que é o Funk, igual a gente já comentou. Mas de vez em quando a gente brinca também com o pop rock, com o reggae. E a gente vai misturando tudo numa loucura só e quando você vai ver, está aquela sonzeira mistureba que todo mundo se agrada. Porque geralmente você vai, quando você fala Soul Mr. Black, você vai ouvir funk. Mas chega lá você ouve pop, você ouve reggae. E a gente gosta de brincar nas ondas de todas as vertentes. Vocês gostam de passear para conhecer outros estilos e tal. Apesar de nós sermos black, tanto no som quanto na cor. Não tem nenhum branquinho aqui, só escurinho. Mas a gente gosta de brincar com essas vertentes. É gostoso. Uma coisa que chama a atenção do trabalho de vocês é essa questão de priorizar a música autoral. Porque geralmente quando a gente vê banda nova chegando, é sempre vou fazer um cover, vou cantar música de fulano. E vocês não. Vocês chamaram, vestiram a camisa e chamaram para vocês mesmo a responsabilidade. Como é que é isso? Isso aí. Justamente pela facilidade também que a gente tem de escrever e interagir de uma forma que é gostosa. Uma coisa que realmente a gente tem prazer de escrever essa vertente, né? Que é essa coisa na praia do sol, essa música panqueada. E a gente faz a coisa acontecer, mais ou menos isso. É bem gostoso. E as pessoas estão curtindo. Porque eles, pô, em todos os lugares que a gente toca, eles pedem. Pô, quando é que vocês vão escrever coisas novas e tal? E as que estão aí rolando aí, algumas pessoas já conhecem. Tem as pessoas que já acompanham a gente já. olham a nossa agenda na fanpage e começam a acompanhar. E o povo isso é bem legal. Pois é. Então, respondendo a pergunta da galera que quer saber quando é que vai sair algo novo e tal. Tem projetos e planos pra lançar alguma coisa? Já tem já. A gente já tá completando já as músicas pro CD. Na verdade, a gente já tem músicas pra dois CDs. Mas a gente tá fazendo uma... Desculpa aí, né? Tem gente que não consegue montar um. O cara já tem dois. É modéstia, rapaz. É modéstia. É modéstia. É modéstia. É modéstia. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas na verdade, a gente tem bastante músicas. Mas a gente tá fazendo um apanhado, vendo qual música que a galera vai curtir mais. Pra que fique, assim, aquela coisa bem diferenciada que agrada todos, né? Sem exceção. Mas já já tá saindo aí já um CDzinho aí. Pra moçada que quer ouvir mais, conhecer, saber da agenda, como é que faz? No palco MP3, você tem informações sobre a Soul Mr. Black. Você tem a página da banda, que é a Soul Mr. Black Oficial, que é a fanpage. Você também encontra a gente no Instagram, Soul Mr. Black. E pelo site também. No site VIX. Também é Soul Mr. Black. Tudo fácil. É só colocar Soul Mr. Black e você encontra a gente. precisando também, ó. Vem pra cá, manda as novidades pra gente. E bora pra rua fazer som. É. Se vocês não se cansaram da gente hoje, ainda bem que não tem câmeras de bastidores, porque senão... Vou divulgar. Vou divulgar. Entendeu? A gente agradece pelo convite e a gente ficou muito feliz mesmo de saber que a gente tá aqui nesse programa maravilhoso que divulga as bandas aí aqui no estado. E pode contar com a Soul Mr. Black aí a hora que precisar, qualquer lugar. E você aí de casa, faça como a galera do Soul Mr. Black. Não deixe de mandar a sua indicação de cantor ou banda pra pintar aqui no programa. Quem sabe o próximo a tá aqui pra conversar comigo não pode ser você. TV Paes é 17 anos, a primeira TV universitária do Espírito Santo. Eu te espero semana que vem. Até mais! Acordei bem cedo só pra ver o mar Pra poder lembrar do seu lindo olhar Só não entendi Por que você se foi Sem se despedir Eu te procurei Até o amanhecer Mas você partiu E levou meu coração Eu lembro de nós dois na beira da fogueira Olhando para o céu contemplando as estrelas A gente se amando Como eu jamais amei Ninguém Você me prometeu Amor pela vida inteira Mas partiu E levou meu coração Linda Pequena morena Levou meu coração Linda, pequena morena, 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 levou meu coração Linda, pequena morena Levou meu coração Linda, pequena morena E eu chorei 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 Chorei